O José, mano, manda a gente vir nessa prezeira no zerado só para pegar a danada GPN 9 do 1 de 2023 A senha é Pedrinha Olha aí José, tu é covarde, né? Mandasse a gente vir nessa prezeira aqui, né covarde? Só que não foi fácil para ela, olha ali o curupiro, olha Valeu aí rapaziada